Pediram pra gente fazer um vídeo sobre a castração do diplomata. Então, agora que ele já tá cicatrizado, ele tá assim. Já até foi liberado pra andar nele, já meu marido já andou. E deu tudo certo, graças a Deus. Bom, o porquê de castrar? A gente tem três cavalos. O diplomata, o ferrugem, que é o mais velho que também já é castrado, e a potrinha lá atrás. Garanhão, se você não for usar ele como um garanhão, o que é usar com garanhão? É você usar ele pra procriar, pra cobrir égua. A gente não faz isso, a gente só anda com os cavalos, a gente não procria cavalos. Então, se você não for usar ele como garanhão, e não tem uma estrutura pra manter um garanhão, não tem necessidade de deixar ele como garanhão. Por quê? Porque vai dar briga com outros cavalos, ainda mais macho. Ela, que é uma potrinha jovem, também corria o risco dele começar a machucar ela assim que ela começasse a entrar em cio por desenvolvimento, né? Os primeiros cios dela. E aí é isso, né, gente? Por isso que ele foi castrado. Então, não, não é por mal, não é por... É pro próprio bem dele, ó. Ele tá desenvolvendo mais agora, ó. Tá um lindo... Bundão, ó, musculoso. E é isso. Esse aqui já era castrado. Eles têm um ano de diferença. Esse aqui um ano mais novo. Esse... Ele fica com cio. 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 Ele fica com cio.